Olá, sou o Fábio Alves, do Salada de Cinema, eu vou falar sobre, estou aqui no Rio de Janeiro, meu primeiro dia, meu debut, e eu vou falar sobre os filmes que eu vi hoje, do Salada, e algumas coisas interessantes sobre os filmes. O primeiro filme que a gente começou e eu ia ver, era uma família, que era um filme dinamarquês, mas a gente teve um problema com a sala, e acabou que eu tive que trocar de filme, e aí acabei vendo um filme mais interessante ainda, que eu gostei mais até, que é Cartas do Deserto, é um filme de produção italiana, mas passado no deserto, e a história de Udhari, que é um indiano, que ele passa, ele é um carteiro, na verdade, do norte da Índia, que ele entrega cartas para uns vilarejos distantes, e aí um dia o filho dele envia para ele um celular, e ele acaba estranhando aquilo, não sabe como funciona, não tem nem acesso a muita energia, tem que ir para outros vilarejos, e aí você percebe essa alteração da sociedade, com chegada de uma tecnologia, as torres de energia, e tal. A fotografia do filme é muito boa, acho que é um detalhe que vale a pena falar, e eu gostei muito dos detalhes dos personagens também, que é os detalhes de vegetarias, a cenografia mesmo do filme é muito boa, e o filme se passa no deserto, né, então é aquele cenário áredo, e etc. O filme é uma produção italiana, como eu disse, do diretor Micaela Occhipini, ele é um italiano que ele já passou por vários países, ele mora em Londres atualmente, mas aí ele decidiu fazer esse filme, e eu achei que a gente achou super interessante, porque é essa coisa aqui, transite, o filme é bem interessante de ficar dito. O segundo filme do dia foi Filho da Babilônia, que é um filme sobre o Iraque, na verdade, é uma coprodução Iraque, Reino Unido, França, Holanda e Emirados Árabes. O filme de 2009, ele foi produzido com essa coprodução, o diretor provavelmente deve ser iraquiano, que é o Mohamed Al-Jadir. O filme fala sobre, após a queda do regime de Saddam Hussein, as pessoas que vão procurar, os curdos que vão procurar os corpos, na verdade, os soldados que foram presos e foram mortos durante o regime. O filme ganhou o Prêmio da Paz da Anistia Internacional em Berlim 2010, que é bem interessante também. O filme é meio documental, achei o filme razoável, tem uma linha razoável, tem o personagem do menino que faz o filho do cara que a mulher tá procurando, que a avó tá procurando, que é bem interessante, ele é bem divertido. Tenta quebrar essa tensão da situação, na verdade, né? E é isso, o diretor é de Bagdá e ele voltou ao Iraque em 2003 pra realizar o filme. E o filme é bem documental mesmo, porque tem umas imagens que parecem que são próprias do Iraque dessa época. Uma dica boa também. Aí o terceiro filme do dia foi A Mulher Sem Piano, que é uma comprodução Espanha-França, de 2009. É um filme super... Pode ser considerado indie ou pode ser considerado exótico. É a história de uma dona de casa, a Rosa, que ela mora em Madrid. E aí ela começa a repensar a cor cotidiana da vida dela. E um dia ela sai à noite como se fosse fugir de casa e tentar uma vida nova, assim, alguma coisa. Uma tentativa de fuga do cotidiano dela. Aí ela coloca uma peruca, super engraçado, porque a atriz é muito boa. O filme ganhou o melhor dinheiro de diretor no São Sebastião, que é o Concho de Prata. Tem um personagem que é o Polaco, que é muito engraçado, que é um cara... Ele faz um personagem meio esquisito, mas... Meio doente, mas interessante ao mesmo tempo. O diretor é um madrilhenho. Ele entrou com o filme no Festival de São Sebastião. E foi nomeado ao Góia também e ao Firesc no Festival de Londres. É uma boa dica também. O filme está encantado no Festival do Rio também. E o último filme que eu vi do dia foi Zona Sur, que foi uma surpresa até que a gente... O filme boliviano, de 2009, do diretor Juan Carlos Valvívia. É um filme sobre a classe... A classe favorecida, na verdade, de La Paz. É sobre os ricos milionários, talvez, pode ser considerado. E a miscigenação e a mistura dos indígenas junto com esse povo, que é... A Bolívia é totalmente indígena. E ele mostra, na verdade, o diretor mostra uma visão de como a vida pode ser... Eu falo, irônica e tem muita tirada de humor negro, assim. É a história de uma família que ela é rica e... Aí tem um empregado, que é um empregado de origem indígena, pobre. E ele é quase como se fosse uma governanta da casa. E aí tem uma relação... E tem uma relação também, uma homenagem... De alguns filmes americanos. Não sei se pode ser uma atiração de sarro, mas é interessante também. O filme... É... É de 2009, como eu já disse. O diretor é de La Paz, na Bolívia. E o filme foi lançado em 2009. E sofreu a censura, na Bolívia. Mas... Conseguiu ir pra alguns festivais importantes, como o de Havana. E alguns de Chicago. Essas são os três filmes que eu assisti hoje. Eu vou colocar a ficha técnica aqui embaixo do vídeo. Se tiver dúvida, ou sugestão, assista os filmes, tá aí na programação do Rio. É só chegar lá e dar uma procurada. É isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã.